4 Ainda não apareceu cartela Tem uma cartela agora Faltando 4 pedra A outra já tinha uma faltando 5 Agora estão faltando 4 Uma cartela faltando 4 Na letra S 01 Continua, uma cartela Na letra T 67 3 cartelas Faltando 4 pedras 3 cartelas Faltando 4 pedras Na letra T 65 5 cartelas Faltando 4 pedras A letra T 77 2 cartelas Faltando 3 pedras 2 cartelas Faltando 3 Na letra S 08 Está ficando emocionante Na letra T 62 3 cartelas Faltando 3 pedras Na letra S 7 6 cartelas Faltando 2 pedras 3 pedras Da letra R 57 E o prêmio Meu coordenador É o carro 0 quilômetros Que maravilha Uma cartela Faltando 2 pedras Opa Só relembrar aqui Rapidinho Gente O Yussef deu Dá o Z Isso é importante O rapaz aqui Deu as películas O José O José O José O rapaz Deu a película Deu a gasolina E o Ketut Deu a gasolina Anota aí Por favor Ketut A gasolina O Yussef Deu a cristalização Completa Do carro E o menino Lá da Qual O Gilberto Deu a película Daí tem uma empresa De películas Daqui a pouquinho A gente fala o nome Estão faltando Quantas cartelas Julinha Uma cartela Faltando 2 pedras Uma cartela Faltando 2 pedras Letra T Raso 80 Na letra O 31 31 Na letra R Raso 60 Continua Na letra E 94 Uma cartela Na boa Opa Que emoção Na letra S Raso 10 10 Verso 10 Na letra R 46 Na letra E 91 Continua Só uma armada Na letra E Terminou o jogo 0 0 Duas cartelas Na boa Pareceu Concorrente Na letra E 89 Na letra O 37 3 cartelas Na boa Na letra S 11 11 Eu Não estou entendendo A letra Será que é Julei Você tem Sobrenome Monteiro de Almeida Será que é você É Mocinho Vai lá Mostra Julei Cadê o papo Para tirar Fábio Lá Para Geraldo Dirlei Monteiro De Almeida Zé Antônio Obrigado Zé Antônio Apresenta o show Das mulheres Todos os dias De 8 Às 11 É O N É Direi Monteiro De Almeida Ele Mora lá no barbe São Pedro Amanhã Morador do barbe São Pedro É Ele É 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 Gente Eu vou pedir agora Um espaço Aí Para Agda Vai lá tirar foto Lá do carro Vai É Ô Dirlei Dirlei O padre Eu acho que vocês ficam aqui de barco Lá vai pegar todo mundo Dirlei Faz seu amor Ô Wilson Wilson Vem cá pra você tirar foto Dá pra entregar a chave? Beleza Então tá Pegou a cartela aí? Eu te entreguei a cartela Dirlei, né? Não, eu te entreguei o nome dele Deixa eu tirar a cartela Deixa eu tirar a cartela Deixa eu tirar a foto Eu fui embora Eu fui pegar longe Quando veio Deixa eu tirar a foto Peraí Vira Tira a foto Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai entregar a chave Aqui Passou Passou a chave Segura aí pra só Segura aí pra só Segura aí pra só Só Obrigado Vou botar Eu botei Eu trago Então tá Deixa eu tirar Olha ai Onde voce Vem assassination Vai Não Então Só É Pró 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 O que é o Leilão? O que é o Leilão? O que é o Leilão? O que você pensou quando você comprou essa cartela? O que é o Leilão? O que é o Leilão? anterior. Você pode contar? Mais ou menos. Perdi um patrimônio mais ou menos de 500 a 1 milhão de reais. Fui a zero, estou trabalhando empregado hoje com os outros. Mas agradeço a Deus por ter saúde e ter minha vida. Você perdeu as coisas, mas a fé não. A fé não. E essa que fez com que você ganhasse? Essa eu tinha certeza. A certeza. Eu estava com certeza que era eu mesmo que ia ganhar. Essa aí vai para o meu amigo também, que hoje nós combinamos uma coisa. Se eu ganhasse ou ele ganhasse, somos companheiros de trabalho. um ia fazer um agrado para o outro. Eu vi que você chegou correndo, deu um abraço ali numa senhora. Tem família? Conta para a gente. Tem muitos amigos aqui. Aquela senhora ali é uma pessoa que me adotou como mãe. Ela é esposa do senhor que eu trabalho. Ele trabalha aqui na velha da igreja. Ele é da igreja. Eu trabalho com ele. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que está me dando de novo. O que esse carro vai te proporcionar no dia a dia? Juntar a minha família todinha. Entendeu? É Deus abrindo borda? Com certeza. Deus é Deus. E esse carro vai encher com os familiares? Vai. Está aí para você, meu amor. Dalete, sei que você não está acompanhando, mas vai gravar e eles vão me mandar. Isso é para nós, hein? Eu, você, a Samira e a Aisha, a Samira. Vai caber a família toda? Vai. Com certeza. Parabéns, viu? Muito obrigado. Você comprou quantas cartelas? Duas. Duas. Aqui, olha o vendedor da cartela. Aqui, olha o vendedor da cartela. Esse é o pãesão aí, olha. E ele, ele é o suriar meu lá na minha oficina, entendeu? E como eu trabalho na festa aqui muito tempo, hoje em dia, as cartelas, né? Eu vou para ela. Agora, tem um detalhe. Se ele não tivesse ganhado o carro, o senhor teria que levar ele embora, porque ele não conseguiu ouvir. Não, não, senhor. Ele ia pegar o ônibus ali e falou assim, estou voltando para poder você me levar lá em casa. Eu não tenho ônibus mais. Agora o senhor que vai de carona? Agora eu que vou de carona com ele. Também da carona? Vai levá-lo? Obrigado, obrigado, meu Deus. Vai levá-lo de carona agora? Não, eu vou levar de carona. Você vai me levar de carona? Levo. Vou deixar, vai. Vai levar? Paraná. Que nem de mim, pode falar, é do Paraná. Paraná, parabéns. Dá certo. Muito obrigado. Deixa eu conversar aqui com o Parco da Paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, Padre Geraldo Magela de Almeida, bom padre, encerrada, né? A festa. E a gente está vendo aqui o Dirlei falando muito em Deus. Pode dizer que é para coroar a festa desse ano? Alegria estar aqui com o senhor. Que balanço fazer? Eu estou ali, uma alegria poder estar com o seu prêmio nessa noite de hoje. Atualmente com todos os nossos festeiros aqui, com a Santa Luzia. Fico muito feliz. E a gente vê que, de lei também, uma pessoa que ficou muito feliz em ter esse ano. Padre, o que dizer da movimentação? Desde o dia 1º de dezembro, foi quando tudo aqui começou. Que análise fazer? Muita gente por aqui passou, o senhor esperava mais, é isso mesmo. O que dizer da comunidade que aqui esteve? Olha, é uma alegria. Porque a gente viu todas as pessoas da nossa comunidade, da paróquia, sobretudo aqui de Santa Luzia, e da cidade de Petrucinho também, presente aqui. Fico muito feliz por esse momento. E graças a Deus nós estamos atingindo os objetivos e as metas que nós esperávamos. Agora, Padre, outro momento muito marcante aqui também, um dos ganhadores ganhou a TV de LED e fez uma doação. Isso, a gente agradece, né, pessoal? Ganhou esse prêmio e fez essa doação. Deus possa retribuir por tamanha generosidade. Agora, Padre, termina a movimentação na paróquia neste ano, que é algo mais, só 2023, o que está por vir? No termo de festa, nós terminamos hoje. Mas seguem as nossas atividades normais, nas nossas comunidades, e vem o Natal, né, Zé Antônio? Que é sempre uma alegria celebrar o Natal. Continua a movimentação aqui na Praça de Santa Luzia também, com os eventos alusivos ao Natal e as nossas celebrações de Natal e Ano Novo. A gente convida a todos para que participem conosco. Em termos de arrecadação, Padre, ainda é centro para a gente falar sobre isso, mas o senhor acredita que se ter dentro daquilo que o senhor imaginava poderia ter sido melhor? É, o que menos importa. O importante é ver o povo presente aqui na praça, né? A arrecadação é uma consequência de todas as coisas. A gente agradece aos festeiros, à nossa CCP, a gente agradece a todos que batalharam conosco esses 13 dias. O importante é ver a Comandade Unida trabalhando em torno desse ideal. Continuamos com a perspectiva da construção da Igreja São Frei Galvão e a partir desses eventos que nós vamos conseguir. Tá certo. Que mensagem de Santa Luzia deixar para quem nos acompanha? Que ela possa nos iluminar e ajudar que a gente possa ter os olhos abertos para aquilo que Jesus, o Cristo, que é a nossa luz, nos ilumina. Tá certo.